Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal Cooper Colored Games. Neste vídeo eu vou abrir o terceiro baú de janeiro do desafio do aventureiro, no caso desafio gelado aqui no jogo Albion Online. Vamos ver o que veio, receber, usar, beleza, aceitar, vamos lá, veio um tomo da visão do perito que dá 20 mil de fama para seus itens equipados. Ué, eles mudaram o texto? Recompensa instantaneamente com 20 mil de fama para seus itens equipados. Eles mudaram o texto. Bom, veio um tomo da visão do mestre, recompensa instantaneamente com 50 mil de fama para seus itens equipados. Uma sacola de prata do mestre, 50 mil de prata. Uma sacola de prata do grão mestre, 100 mil de prata. Um tomo da visão do adébito que dá 10 mil de fama de combate, mas este aqui pode ser vendido. 34 verbanas, que é o algodão T5, né? Duas coroas douradas, que podem ser trocadas no mercado de Tedford, cada uma por 25 mil de prata, mas eu troco aqui em Minrush mesmo e ganho um pouco menos. 73 relíquias do perito e mais uma escultura de gelo aqui para decorar minha ilha. Bom, se seu baú veio melhor ou pior, deixe aí nos comentários, eu quero saber o que veio no seu baú, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um like, um joinha, um curtir. Se inscrevam no canal. Valeu, muito obrigado e tchau!